E tudo certo? Eu tô aqui pra te dar 5 dicas de como usar o ultravioleta a cor do ano. A primeira dica é o violeta com tons neutros. Bom, essa combinação é muito fácil, principalmente pra você que tem aquele medo de ousar, né? Você pode combinar aí o violeta com branco, preto, marinho, bege ou cinza. Fica a dica aí pra você que quer ir devagarinho combinando essas cores. A segunda dica é o violeta com violeta. Pois é, gente, são looks chamados monocromáticos, que possuem a mesma cor. Ou também tá valendo também os tons sobre tons pra você combinar aí nos seus looks. Então é uma dica até pra alongar visualmente a silhueta. É bacana você investir nos tons sobre tons. A terceira dica é o violeta com amarelo. Sim, chamada de harmonia complementar, porque é uma cor oposta do círculo cromático. Você pode fazer essa combinação, claro, que vai chamar muita atenção. Pra você que tá com medo de usar o violeta com amarelo, a minha dica é... Use o violeta em uma peça de roupa e a outra cor você pode usar no acessório. A quarta dica é o violeta com o pink, o vermelho ou o azul. Pois é, gente, essa combinação é chamada de análoga. É uma combinação mais calma, é um color block mais suave. Quinta e última dica. Não choca comigo não, tá? Vai devagar aí. Eu vou falar bem devagarinho pra você entender. O violeta junto com laranja e o verde. Pois é, gente. Por incrível que pareça, essa combinação chama triade, porque são três cores, né? E você pode combinar, sim, nos seus looks. Lembrando que é uma combinação que vai chamar a atenção. Mas se você ficou, assim, um pouco com medo, né? De eu usar tanto, assim, usando essas três cores, você pode combinar o violeta junto com laranja ou o violeta junto com verde. Lembrando que você pode combinar aí, né? Uma peça de roupa com uma cor e um acessório com outra cor. Aí vai ficando um pouco mais suave. Mas, pra você que é ousada, se joga na combinação triade, que é o violeta, o laranja e o verde, ok? Você gostou dessa combinação? Ou dessas combinações? Você é ousada ou você é mais recatada? Eu quero saber. Deixa nos comentários aí qual combinação você gostou e vai testar no seu armário. Lembrando que você compartilha esse vídeo aí, ó. É, compartilha esse vídeo com as outras amigas. Pra vocês se entenderem aí, quem sabe uma ajuda a outra. Beijo grande e até o próximo vídeo!